Um momento de lazer que termina numa fatalidade. Município de Presidente Médici, Rio Machado, para ser mais específico, aonde alguns rapazes foram pescar na tarde de quarta-feira e por volta das 16 horas e 20 minutos acontece um acidente. Aí o pânico. Uma embarcação parecida com aquelas ali, que vocês estão acompanhando agora nas imagens. Aí os três amigos vêm pescar, tentam atravessar o rio de um lado para o outro e por conta de um rebojo, um redemoinho que acontece pela força da correnteza, acaba virando o barco. Jean Carlos, que estava sentado na ponta, acabou caindo na água, assim como todos os outros companheiros dele. Mas infelizmente, esse não conseguiu ser socorrido e acabou morrendo, sendo encontrado apenas na manhã de sábado. Infelizmente, uma tragédia, familiares, amigos, notícias rodando pelo estado de Rondônia e a nossa equipe de reportagens, com exclusividade, conseguiu falar com uma das testemunhas que estavam na hora, inclusive que tentou socorrer as vítimas e que conseguiu socorrer dois. Vamos acompanhar essa entrevista agora. Conta um pouco para a gente qual foi o cenário que você viu no momento. Eu estava pescando lá próximo ao local, aí meu irmão pegou, vinha subindo mais os dois rapazes no barco e pegaram no sentido do outro lado do rio, atravessando na corredeira. Quando chegou num rebojo, o rebojo rodando, rodimuio no caso, aí meu irmão tinha falado para o rapaz sentar direito no barco, ele estava virado de costas para o bico. Aí veio no rebojo o barco, deu aquela rodada e veio afundando. Foi afundando, ele gritou para os rapazes pular da água e eu vim daqui lá, cortei a corda do barco, tentei ligar o barco meu para ir socorrer, o motor não pegou. Aí só vim afundando e grito, socorro, vou morrer, vou morrer. Aí eu desci no remo desesperado, cheguei lá, o rapaz tinha afundado, o Jean, afundado e não tinha boiado mais. Aí meu irmão estava lá e eu peguei, ele segurou no barco e o outro rapaz que desceu para baixo, o Robinho estava para baixo e pegou o rapaz. Nós salvamos dois, mas o outro, infelizmente, não teve jeito de salvar, não. Como é que fica o pensamento hoje de ter encontrado já o corpo agora, saber que você tentou ajudar, mas infelizmente você viu um companheiro falecendo? É muito difícil, né, velho? Se o barco, se o motor tivesse pegado, tinha dado tempo para salvar um amigo da gente aí, né? E a gente fica meio constrangido aí, o negócio é difícil, não é fácil, não. Ainda mais vocês que trabalham com isso, tem que estar todos os dias no rio, o segredo agora é superar, né? É verdade, porque todo dia a gente vai pescar aí, perder um amigo, a gente fez amizade há pouco tempo, mas um cara bacana, né? Veio já umas quatro vezes pescar mais gente aí, é difícil.